A gente volta a falar do apagão que atingiu bairros das zonas leste e norte, além do centro de São Paulo e também a cidade de Guarulhos, aqui na região metropolitana. A repórter Adriana De Luca volta aqui ao vivo conosco e traz informações sobre o restabelecimento da energia. Pelo jeito, 100% do serviço foi restabelecido tanto em São Paulo quanto em Guarulhos, Adriana. É isso, felizmente. Yuri, boa noite novamente a você e a todos que nos acompanham. De acordo com a Enel, 100% da energia elétrica foi restabelecida na cidade de São Paulo. De acordo com a EDP, que é a concessionária que distribui a energia em Guarulhos, por lá também a energia elétrica foi 100% restabelecida. E foi em Guarulhos que o problema começou com uma falha na subestação da Eletrobras. Como o sistema é interligado, essa falha acabou atingindo diversas regiões da cidade de São Paulo, em especial as zonas leste e norte e também o centro de São Paulo. A zona leste, que é a região mais populosa da cidade de São Paulo. Então, milhões de paulistanos ficaram sem energia elétrica neste sábado, mas 100% dos clientes já foram aí restabelecida a energia elétrica, de acordo com a Enel e também de acordo com a EDP. O aeroporto de Guarulhos informou que nenhuma operação foi afetada, as operações continuam funcionando normalmente, metrô, CPTM, também está tudo funcionando normalmente. E de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Enel, eles vão aí checar o que aconteceu, vão acompanhar essa falha que começou na subestação, porque para aí restabelecer a energia elétrica, tanto a EDP quanto a Enel tiveram que fazer manobras de recomposição, ou seja, procuraram energia elétrica em outras subestações para fazer a distribuição. Mas o importante é isso, que 100% da energia elétrica voltou e a gente não vai passar o sábado sem energia elétrica em casa, né Yuri? É isso, todo mundo com energia elétrica para poder acompanhar as notícias aqui da CNN. Adriana De Luca, muito boa noite, muito obrigado pelas suas informações.